A vitamina D age junto com a magnésio, o magnésio transporta o cálcio, fixa o cálcio e o magnésio ainda ajuda nessa ativação da vitamina D. A síntese da glutationa. A glutationa é uma enzima antioxidante que nós produzimos juntamente com a catalase, com a superóxido desmutase, mas a glutationa é a principal enzima antioxidante que nós temos, a glutationa peroxidase, e ele participa da síntese. Melhora o sono, é relaxante. Cãibras, quem tem cãibras não é só falta de potássio não, é falta de magnésio também. A parte cardíaca, como eu já falei, a bomba, magnésio, cálcio, magnésio, potássio, o batimento do coração é regulado por ele. Evita diabetes gestacional, depressão e ansiedade também. E ele também faz parte de neurotransmissores como GABA, acetilcolina, dopamina, todos eles dependem do magnésio. Olha só. Então, o magnésio é essencial à vida. Isso que eu citei assim por cima, né? Que daria para escrever livros sobre o magnésio, como o doutor Arnold Veroso, né? Que já faleceu, faleceu esse ano, né? Ele foi o maior estudioso de magnésio. Estudou lá há 30 anos, lá na Alemanha, só magnésio. Tem livros sobre magnésio. Então, eu fico pensando, como é que a pessoa que está com problema cardíaco, que precisa de magnésio, porque o coração não bate direito no seu magnésio, vai no cardiologista e às vezes proíbe, né? Até de usar o magnésio. Não prescreve o magnésio. Então, são coisas que realmente não dá para entender, né? Não tem explicação lógica. Que tipo de magnésio que você precisa? Então, eu vou falar alguns tipos e você vai se localizando aí, ver se tem aí uma empatia pelo tipo de magnésio, se serve para você. Então, eu vou começar com o meu predileto, tá? Para mim, tá? Que é o magnésio glicina. E esse tipo de magnésio, nesse tipo, nós temos o próprio magnésio, né? Claro, todos os magnésios quelados, que, como eu falei, né? São unidos a algum aminoácido, tem o magnésio. E, nesse caso, o aminoácido glicina. Inclusive, ajuda no sono também. Mas ele é muito bom para o intestino. Além do que, a glicina está associada à formação de colágeno. E tem o efeito de regular os impulsos nervosos. E também tem efeito antioxidante. Então, além do magnésio ter todos aqueles benefícios, e muito mais, eu nem citei todos, mas se une a esse aminoácido glicina, que ele faz parte da formação do colágeno. Então, você tomando o magnésio unido a esse aminoácido, já une o útil ao agradável, né? E ele faz muito bem para o intestino. Então, na prática, a glicina ajuda a dormir mais rápido, porque ela também é relaxante, né? E tem um efeito, além do que, de regular esses impulsos nervosos. Então, durante o dia, para pessoas que não estão dormindo bem, a glicina reduz a fadiga e aumenta sinais de alerta e agilidade mental. É igual a história do treonato, né? Que eu vou falar do treonato. De dia, você quer melhorar a memória, a cognição, para quem trabalha com a cabeça, com o raciocínio, toma de dia. Se você quer dormir, toma à noite, porque ele ajuda a relaxar também. Então, além dos tipos de magnésio, é importante saber que horário tomar. Ou tomar uma vez ou duas vezes por dia. Eu, por exemplo, tomo glicina duas vezes por dia. De manhã e antes de dormir. Porque antes de dormir, a glicina ajuda a relaxamento, ao sono. E de manhã, por quê? Para funcionar o intestino também. Aí temos um magnésio que chama lactato. Esse daí não é muito comum, né? Mas é o magnésio mais estudado para reduzir ansiedade e estresse. Tem uns 18 estudos desse tipo de magnésio. Mas ele não é muito comum. Agora, já o magnésio dimalato, esse sim. Muita gente acha que toma o dimalato. A Paula acabou de escrever que toma o dimalato. E esse dimalato, que tem os melhores níveis de absorção no cérebro. Embora o treonato seja o único que atravessa a barreira hematoencefálica. Mas o dimalato, ele é composto por duas moléculas de ácido málico. Por isso que é D2, né? E o malato, esse ácido málico, ele é muito importante aí. Para dores, para depressão. Depressão nem tanto, mas arritmias do coração. Eu ia falar pressão, né? Acabei falando depressão. Então, o magnésio dimalato é super bom para quem tem problemas de pressão alta, arritmias, dores articuladas. Ele dá mais energia, ele age nas mitocôndrias. E tem o treonato, que esse está ligado ao treonato, à molécula, ao aminoácido treonina. É o que mais consegue ultrapassar a barreira hematoencefálica. Se dosar o líquido do cérebro, aquele líquido que tem no cérebro, a gente vai ver que tem quantidades elevadas de magnésio. Ele atravessa. Então, o treonato é muito bom. Então, por exemplo, prevenção de Alzheimer e demência, estabilidade de humor, memória, concentração. Ele serve para ansiedade e depressão, para síndrome de pânico. Então, esse treonato aí é um magnésio nobre, assim como o glicina também é um magnésio nobre. Um dos melhores, tá? Eu consideraria o treonato, o glicina e o dimalato os melhores. Mas tem outros também. Tem o taurato, que é unido à taurina. A taurina é outro relaxante também. Aumenta a energia, né? Então, a taurina, ela está ligada a outros aminoácidos também. Então, a taurina é um aminoácido muito importante também. Tanto para o relaxamento, como para processos energéticos. E tem outros tipos, tem mais de 20 tipos de magnésio. Mas os mais utilizados são esses que eu falei. Então, dependendo do seu objetivo, você vai escolher o melhor para você. Ah, eu não durmo direito. Então, um glicina à noite, ou mesmo um treonato. Aí eu preciso... Eu trabalho muito com estudo, eu dou aula, eu trabalho com números, né? Cálculos. Ah, eu vou tomar de manhã um treonato. Ah, eu estou com fadiga, estou com arritmia, estou com dores musculares. É um dinalato, né? Ah, meu intestino não funciona bem. Citrato ou glicina. Então, tem vários tipos para todos os gostos. Não esquecendo que o magnésio alimentar, o que está lá na cápsula, é o magnésio que participa de mais de 350 reações bioquímicas no corpo humano. Mas associado ao aminoácido, que vai dar essa pequena diferença para o seu objetivo, tá? O cloreto de magnésio é o piorzinho. Por quê? Porque ele tem cloro, né? Cloreto. Ele pode irritar muito o seu estômago, pode dar diarreias. Mas é melhor que não tomar nada. Ele é um sal, ele tem um gosto meio ruim. Então, embora já tenha cápsula também, o cloreto. Mas ele não fica no corpo. Ele é eliminado muito facilmente, porque ele não é aquele lado. Ele não é associado a nenhum aminoácido. Ele é um sal. Posso tomar mais um tipo? Sim, já falei que sim. Meu irmão foi em oito cardiologistas. Oito, olha só. Estava com tacardia. Passaram ansiolíticos, antidepressivos, antiarrítimos e nada melhorou. Foi só passar para ele magnésio. Acho que é o de malato, né? Coenzima Q10, ácido alfalipólico. Tá vendo? É incrível, né? E nenhum nem citou magnésio. Que é a base de tudo. O magnésio é a base de tudo. Inclusive, falta de magnésio na morte súbita. O jogador de futebol, Jair Rodrigues, morreram porque suaram muito. Saiu o magnésio que tinha ou pouco magnésio que tinha. E aí? Infarto súbita. Então, magnésio é essencial à vida. Não tem vida, não tem reação bioquímica sem o magnésio. A Laís Moreira tá falando. Quem já infartou pode tomar magnésio? Por que ele infartou, hein, Laís? Por que será que infartou? Porque ele não tinha magnésio. Então, deve tomar. Para não infartar de novo, né? Qual tipo de magnésio posso usar? Tem osteopenia. Qualquer tipo aí. Para você, o magnésio que seja aquilado. Porque é o magnésio junto com a vitamina D3. E junto com a vitamina K2. Que vão levar o cálcio para os ossos. E para os dentes também. É isso mesmo. A Suzete é minha aluna. Por isso que ela tá dando a explicação aí para vocês. Usou no sangue. E não na célula, né? E é isso aí. O magnésio não fica no sangue. Ó, tomo um que tem treonina. É o treonato. Malato e biciclinato. Mas o problema é as cápsulas com dióxido de titânio. É um problema mesmo. E é difícil uma que não tenha. Porque serve como conservante. Parece que eu... Eu já pesquisei isso e todos têm um pouquinho. Mas se for bem pouquinho, não afeta tanto. Então, esse biciclinato. O que é biciclinato? É quando eu tenho dois... Duas moléculas de glicina. Como o Dima lá. Tá? Tá? Tá?